O pessoal aí a toda a galera. O canal, o velho, o velho. E o pessoal, vamos lá. Dizem que você tocar aí, a gente encara. Tá beleza, três placadas aí no clima total pra galera curtir. Vamos lá, vamos tocar no clima, na sequência da Black Power. Um grandioso homem, em uma grandiosa radiola, faz toda a diferença. No movimento reggae. Novíssima Black Power, a história continua. Vamos lá, vamos lá. Canal Wellington Crimes, o canal da mídia. Exclusiva, exclusiva, exclusiva. A chuva exclusiva, exclusiva. Exclusiva, exclusiva. You're the one, I'm here, thank you. I can't live without you. Go, 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 go. And you can see me over. And now, in every step I make. Yeah. Go, 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 go. You're the one, I'm here. O que é isso? Vamos lá. 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 E você, como é que é? E você, como é? Obrigado, chegou com o som, galera, curtindo. E dizer. E você, essa pedra, dance. Ah, DJ. Alô, Billy Gilson, como é que é? Ah, no clima, vamos aliança, porque a festa tá demais. Black Power e mais Mega Brisa do Sol. Yeah. Segura a pressão, segura a pressão, segura a pressão, DJ, porque lá vem mais uma Mega Cacetada da Mega Brisa do Sol, Brisa do Sol. Essa é o som. É um doido moleque, a muita pancada. Se liga aí, vamos lá. Exclusiva. Essa é mais uma exclusividade. Mega Brisa do Sol. Essa sim, está em outro patamar. Mega Brisa do Sol, vivo. Segura aí. É um doido. Se liga. Tá de mais sucesso. Aham. Aí. O que é o doido? É comigo. O que é o doido? O que é o doido? Ó, mas o doido? O que é o doido? O que é o doido? É. É demais, sucesso lá E DJ Menedilson Pé Um dos DJs mais complexos da atualidade É ao vivo É ao vivo É o estilo de contínuo É mais uma Essa é mais uma exclusividade Essa é o histórico É muito profunda Queijo O Tom O Tom O Tom Olá O Tom É muito profunda Todo mundo O Tom O Tom O Tom Os humanos Weわか E estamos ao vivo em São Miguel Merda Paz O ano do Rio Isto no YouTube O dia do ano do Rio Ao vivo, minha aliança É o Rio de Janeiro Seu nome do Valor é O nome da merda Vamos chegar E a love is what We require dedication For this love we meet E a love is what We require dedication For this love we meet E a love is what But I'll be required For dedication E a love is what We require dedication E a love is what To do I need something For this love we priority And we require Minha graça-feira Minha graça é uma olhada Minha graça Maravilha A CIDADE NO BRASIL 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 E vai, eita morena Olha, dá uma pancada Mais uma pessoazinha, uma pessoazinha E chega, e vem E chega, e vem E vai, e vai E vai, e vai A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL